Eu acho que a Sibeli deu uma boa introdução de tudo que a gente já vem fazendo nesses processos todos, porque o primeiro processo são os aspectos psicológicos, a segunda parte, que é a parte da vergonha tóxica, a parte que esses aspectos psicológicos acabam nos remetendo e nos colocando como dificuldade e como merecimento, uma espécie de uma vergonha que evita que nós possamos nos colocar no mundo com o direito de ser. Por quê? Porque a vergonha tóxica nos leva para um sentimento velado de culpa. E então, depois dessa parte inicial, nós começamos a perceber o tratamento de como que a gente trata o processo, ou seja, de como que nós vivemos essas dores, esses restos que nós todos acabamos indiscriminadamente, indiscriminadamente, para quem é novo aqui na live, precisa guardar essa palavra, indiscriminadamente, todos nós sofremos muito ou menos disso que nós falamos aqui. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza humana, faz parte do nosso processo de desenvolvimento, faz parte do nosso processo de desenvolvimento nesse planeta, nesse mundo, que nós estamos inseridos em função da nossa fisiologia. E isso tudo, embora seja algumas vezes desconfortável, ele é extremamente curador. Ele é extremamente cuidadoso com o nosso crescimento. E, portanto, esse trabalho que nós estamos fazendo não existe com muita facilidade pela internet. E isso é algo que pode ajudar tanto a vocês que me escutam, como a nós também. Porque cada vez que nós visitamos um processo desses, nós vemos o redemoinho em que nós também estamos inseridos. E cada vez que nós entramos, nos jogamos de cabeça nesse redemoinho, a gente sai pelo funil do redemoinho um pouco mais preparado para enfrentar a próxima queda, o próximo mergulho. E eu acho que é isso que a gente talvez possa fazer hoje. ajudar vocês, tanto os participantes mais antigos quanto os possíveis participantes mais novos, a se arriscarem a mergulhar nesse funil para que vocês possam se arriscar a sair do outro lado um pouco melhores do que quando entraram. E esse é um trabalho que ele não para nunca. As pessoas são muito imediatistas e gostam de dizer, ah, mas vai ficar isso para sempre? É, vai ficar enquanto a vida durar, enquanto nós dentro dessa existência humana, dessa existência terrena, nos colocarmos a favor desse processo que Deus nos oferece como caminho da vida.